Tá legal, tá do jeito que eu quero, agora eu vou começar a sequência do disco Soflex. Só que esse disco aqui, o disco mais grosso do Soflex, nesse momento ele vai destruir muito o seu dente, né? A anatomia do seu dente, porque ele é bem grosso. Então a gente vai ignorar ele e não vamos fazer a sequência dele. Quando que eu poderia usar o disco Soflex pra me ajudar a tirar um volume excessivo que eu fiz? Por exemplo, se eu tivesse com uma vestibular aqui muito gorda, eu posso pegar o disco grossão, vou dar acabamento assim, vou tirar um volume excessivo, né? Ah, comprimento, vou tirar um volume excessivo. Esse disco aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele vai desgastar bastante. Então agora eu vou pegar o disquinho lá que não é o mais grosso e vou começar, também vou com cuidado, porque ele ainda vai desgastar bastante e aqui eu não quero, não preciso desgastar um monte, né? Eu vou dar acabamento, mas olha, o que eu vou fazer agora? Olha como posiciono o meu disco, ó, pra eu copiar agora o redondinho que tem no outro dente, certo? E, ó, lembra dos 45 graus aqui de inclinar a bordinha? Olha lá, ó, o meu disco Soflex fazendo o trabalho pra mim aqui, ó, pra não deixar a ponta do dente quadrada demais, né? Em 90 graus, isso vai atrapalhar o deslize da mandíbula. Beleza! Como que eu vou trabalhar agora na aresta? Nesse movimento, só que agora eu tenho que virar o disco, certo? Pra eu fazer isso aqui, ó, o disco Soflex me ajuda bastante a trabalhar em aresta. Então eu vou virar o disco pra ele cortar do outro lado e vou vir aqui, ó, trabalhar na aresta aqui, ó. Olha lá, eu continuo trabalhando a minha aresta. E aí agora eu vou passar na face vestibular todinha. E lembrando que a face proximal é a face mais difícil, né, de fazer. Por isso que quando eu falei lá, se você não viu a live da semana passada, quando eu falei de gastar tempo na face proximal faz todo sentido, porque é muito ruim de dar acabamento. A broca não entra direito pra você dar acabamento na região proximal. Então já precisa esculpir a região proximal certinha. E, ó, assim eu vou, ó, pra dar acabamento no que eu quiser. Então eu vou arredondando. Ele é bem... O Soflex, ele ajuda bastante a trabalhar nessas inclinações aqui, ó. Porque ele entra aqui, né? E aí depois que já tá assim, que eu não tenho... Eu não tenho um... Uma... Um degrau aqui. Aqui é facinho de passar a lixa interproximal. Então você vai passar a lixinha interproximal. A branca e a cinza de forma fácil. Porque no... Na anatomia do dente, eu já deixei mais fácil, né, pra... Não criei um sobrecontorno pra depois não conseguir entrar com a lixa. Então isso que é importante, sempre treinar a mão pra já fazer a anatomia. Que isso facilita na hora do acabamento. Eu já tive bastante problema na região interproximal por conta da anatomia. Que eu tinha feito o ponto de contato errado, né? Lá quando a gente criou a anatomia, a gente já fez de uma forma, puxando a matriz, pra que eu criasse esse contorno mais certinho. Beleza? Esse disquinho depois que eu usei, esse eu vou usar qual? O laranjinha, eu vou clareando, né? E o amarelinho quase não tira nada. Então eu vou fazer o mesmo movimento nas regiões que eu fui. Vou fazer no outro dente também, porque eu vou polir os dois. E o polimento, o mais importante, é o seguinte. Polir, depois que a gente deu o acabamento lá com as pontas diamantadas, polir significa um tirar o risco do outro. Então, por exemplo, esse disco aqui, mais clarinho, ele vai tirar o risco do disco mais escurinho. Então significa que eu preciso ter paciência aqui, ó. Não adianta eu querer fazer agora correndo, porque senão eu não vou tirar um o risco do outro. E aí vou direto pra pasta de polimento, eu não vou conseguir polir, porque tem risco na minha resina, certo? Porque, sei lá, tem porosidade na minha resina, eu não tirei direitinho. Então por isso que eu preciso gastar tempo aqui, ó. Só que, muitas vezes, também eu quero que fique, né, a anatomia. Então, poxa, eu não quero que meu dente fique totalmente liso, porque eu quero uma luz batendo bonitinha. Então eu também tenho que tomar cuidado com a granulação do disco. Senão eu vou tirar demais e aí meu dente vai ficar bem chapado. Beleza, agora eu vou pro... Deixa eu ver só esse cantinho aqui. Eu vou pro último disco de Soflex, que é o amarelinho. O amarelinho já não vai tirar mais nada. O amarelinho já vai mais pra dar brilho do que pra desgastar alguma coisa. Esse ainda desgastava. Um tiquinho, né? Ó, agora vou no amarelo. Vou virar meu disco também, que eu vou trabalhar com ele na outra posição e vou que vou.